As minhas feridas, eu quero ser melhor Renova-me, Senhor, venha curar as minhas feridas Eu quero ser melhor Renova-me, Senhor, venha curar as minhas feridas Eu quero ser melhor Renova-me, Senhor Renova-me, Senhor Deus te pegou hoje, não pegou? Pegou Ah, Ele nos agarra Não deixe escapar essa bênção Vira pro teu irmão e dá um abraço nele Deus te abençoe Você tenha um bom domingo na presença dEle E não saia com o pensamento de parar e desistir Não, 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 não Não, não Pense duas vezes nisso Não pare, não pare Lute, 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 lute Prossiga Aleluia, você pode, você consegue Oh, aleluia Cristo em vós, a esperança da glória Oh, Deus, aleluia Já decidi Não vou mais desistir Cristo vai comigo Vou caminhar, caminhar, caminhar Aleluia Glória a Deus Glória a Deus